Vão bater na tua porta hoje até antes das 20 horas. E não precisa se assustar não, ficar espantada com quem vai tá aí, porque Deus já falou com essa pessoa pra ir aí já tem mais de dois dias. Já era pra ter ido, mas não teve coragem, só que de hoje não passa. Quinta-feira, sabe por quê? Porque o teu final de semana vai ser com o bolso cheio, e vai ser abençoado com a geladeira farta. E Deus vai enviar na tua porta hoje. Hoje tu terás experiência com o Senhor Jeová Jiré, o Senhor da provisão. O mesmo Deus que embrada e aparece no Monte Moriá, no pico do Monte Moriá. Quando Abraão já colocara o teu filho, Isaac, sobre uma pedra pra esmolá-lo, pra fazer o sacrifício de fé, Deus aparece a ele e diz, o Senhor proverá pra ti um cordeiro. Ali é a manifestação do Senhor Jeová Jiré. Quando não há saída, ele providencia. E vai ser com você assim. Hoje, 15 de agosto, tem provisão chegando na tua casa. Já salva o vídeo e me segue pra vir dar o testemunho antes das oito horas da noite. Vão bater na tua porta, ó. Não questiona. Não questiona, não duvida, não quer explicar. Porque milagre não é matemática. Milagre não é lógica. Milagre é fé. E eu vejo alguém levando a providência que você precisa. E você vai no supermercado. Vai abastecer a geladeira, os armários. Vai comer coisa boa, porque Deus te separou, te escolheu pra comer do melhor da terra. Teu coração se encherá de alegria e de esperança. Porque essa revelação que tá chegando pra você agora é apenas a confirmação de uma oração que você já fez. Deus te ouviu no secreto. E me trouxe aqui no público. Pra dizer, tu és querida a minha. E eu mandarei a providência na tua casa. Então prepara o teu coração. Quando acontecer, só recebe. E depois dá o testemunho. Pai, em nome de Jesus. Eu tô orando agora pela tua filha. Oh, glória. Estou determinando sobre a vida dela a providência. Confio e cumpre a tua palavra. Para que haja testemunho em nome de Jesus. Amém.